Ele veio quente e hoje tá fervendo, ele veio quente e hoje tá fervendo Quer desafiar? Não tô entendendo, pra votar Bolsonaro minha mão já tá tremendo Tô pra pute, pão com mortadela e pras feminista, ação na tigela As mina de direita são as top mais belas, enquanto as de esquerda tem mais pelo que cadela Bolsonaro, salta de paraquedas, Bolsonaro, capitão da reserva E o Bolsonaro casou com a Cinderela, enquanto Jean Wyllys só tava vendo novela Maria do Rosário não sabe lavar panela, Jandira Fegari nunca morou na favela Luciana Genro apoia o sem terra, mas não dá o endereço pra invadir a casa dela Essa juventude só se degenera, pega o Paulo Freire e manda pra essa toskera Um Brasil pra frente, é o que o povo espera, vamos distribuir o Rodolavo pra galera Ciro Gomes, baita Zé Ruela, Lula preso dentro de uma cela Paga de comuna e mente a Vera, mas vai pra Nova York quando pode a Manuela Bolsonaro, salta de paraquedas, Bolsonaro, capitão da reserva E o Bolsonaro casou com a Cinderela, enquanto Jean Wyllys só tava vendo novela Um forte abraço Valeu, valeu 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 Valeu